A CIDADE NO BRASIL Esses caras vêm de famílias chiques de super-heróis que rebaixam a gente. Gente normal. Ai, eu não suporto esse tipo de gente. Nem eu, amiga. É por isso que eu e você temos que ficar juntos. O que você me diz? Beleza. Olha, eu tava meio apavorada com a Academia Ponto antes de falar com você, mas agora eu não tô sentindo tanto medo. Não, 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 não. Você precisa ter muito, muito medo. A Academia Ponto devora as pessoas vivas. O quê? Ah, não. Vai por mim. Fica de cabeça baixa. Não confie em ninguém. Um só deslize. Ai, cara. Eu acho que isso foi um engano. O presente espera. A Enidia precisa de uma ajuda do amiguinho fofo dela. Eu. Tipo, ai, eu não sei. Às vezes eu penso se o único lugar onde eu sou boa é aqui mesmo. Ah, não. Um dinossauro no ofensivo. Eu e você, amiguinha. Eu não ficaria surpreso se o Chipdano dissesse que eu fui reprovado nas matérias do período passado e que agora ele vai me chutar da Academia Ponto. Literalmente. Tipo, vai descer o pé em mim. Alunos da Academia Ponto, venham a bordo. Bom, enfim, hoje você só tem que se preocupar com para qual disciplina você vai ser escolhida. Disciplina? Próxima parada. Academia Ponto. Arroba guengenha. Bem sempre escolhe o alien errado. Ele não entende o conceito de escolha. Ok, eu vou me transformar em alguém que pediu sua opinião.